E o tradicional calendário da APAI de Passo Fundo já está sendo produzido. Para 2016, o tema escolhido foi os momentos vivenciados pelos usuários. Uma manhã diferente para os usuários da APAI de Passo Fundo, que começou com uma super produção, cabelo e maquiagem para a sessão de fotos do sexto calendário da APAI. Para 2016, o tema escolhido foi os momentos vividos pelos usuários para resgatar as atividades desenvolvidas durante o ano de 2015. O calendário vai abranger as atividades que a APAI teve durante o ano. Então, são várias atividades. Sabe que a APAI é muito dinâmico lá dentro, né? Eles participam de muitas coisas. Então, nós estamos privilegiando para mostrar para a comunidade também, no calendário, todas essas atividades que aconteceram, né? E a gente espera, logicamente, que tenha receptividade dos outros anos na venda do calendário. Já várias empresas estão colaborando, né? E nós vamos tentar fazer o melhor que nós podemos para que esse calendário seja magnífico mais uma vez. Todo ano. As maquiagens, os cabelos também. E as cortas, até se foi mano também, lá. E todo ano fazer o calendário da APAI. O calendário vai estar à venda no final deste mês. E as empresas que tiverem interesse em comprar o calendário em grande quantidade podem entrar em contato com a APAI pelo 3313 1330.